Olá, a partir de agora você confere aqui na Just View o placar da Copa. Todos os dias você vai ficar por dentro dos resultados e agendas dos jogos. Vamos conferir agora quem joga no dia 24 de junho pelo Grupo F, às 11 horas. Eslováquia, Itália, Paraguai e Nova Zelândia. Apenas um empate já classifica o Paraguai para as oitavas. A Itália, para respirar mais aliviada, precisa de uma vitória. Mais tarde, às 15 horas e 30 minutos, pelo Grupo E, Dinamarca e Japão, Camarões e Holanda. Com uma vaga já garantida pela Holanda e Camarões já fora da Copa, resta dúvida de quem vai preencher a próxima vaga, Japão ou Dinamarca? É isso aí, continue ligado, o melhor da Copa você confere aqui na Just View. A CIDADE NO BRASIL